E voltaram as aulas, voltamos com o que? Com os vlogs de look, né, amores? Estou aqui, já é o primeiro dia de aula na faculdade, eu estou começando o internato, ou seja, o quinto ano da faculdade de medicina E esse é o meu primeiro look, primeiro dia, estamos aí com uma roupinha bonitinha, arrumadinha, porque essa semana é semana de ambulatórios E nos ambulatórios a gente vai mais ajeitado, claro que dá pra ir, tipo camiseta, tênis e tal, a gente coloca o jaleco por cima Mas eu estou, estava assim, animada hoje, resolvi colocar uma roupa bonita, mas enfim, vou mostrar a minha primeira, meu primeiro look Então, sapatilha, que é uma coisa que eu quase nunca uso, mas eu estava atrasada, então era uma coisa rápida de colocar Sim, já estava atrasada no primeiro dia Essa calça de bolinha, que eu achei ela muito fofa, enfim E a blusa, que é assim, ó, transpassada, aí ela fica bem bonitinha e ela não é muito decotada, então fica bem decente Aí, fechei com um cinto e a minha mochilinha, olha que fofa, que super dá um toque, sim, combina muito com o look E esse é o look do primeiro dia Essa sapatilha, que é mega, hiper, ultra power básica, é da Rafaela Boss Essa calça, eu honestamente não faço ideia de que marca que ela é, mas eu comprei numa loja que se chama Maria Augusta, que fica aqui em Joinville Cinto da Marcia Mello e essa blusa eu comprei na loja Sheila Miranda O colar e o brinco, que eu coloquei combinandinho, esses aqui, são da Anastorino Ficam bem bonitos, dá um charmezinho, assim fica fofo Esses outros aqui menores e o Persim são da Purpurata Isso aqui é da Vivara, Apple Watch, ok, que daí reloginho sempre bom Pra, tipo, a gente usa pra os relógios de ponteiro, pra ver frequência, enfim, etc E a bolsa, eu não sei de que maquiagem, vamos ver Shenzong, Shenzong Eu comprei numa loja que fica na minha cidade da praia, que fica em Pissarras, que é a Nina Muniz Acessórios Na verdade, em Penha, acho a loja, enfim E é isso Este é meu primeiro look Gostaram? Tá bonitinho, né? Eu acho que tá bem fofo, eu amei Essa calça, tipo, ela é bem marcante, mas ela é bem versátil Tipo, dá pra você fazer várias combinações Então, tipo, vocês vão me ver usar muito essa calça, muito mesmo Gente, então mais um look Bem bonitinho que estamos hoje É, tô fofa hoje, tô me achando muito fofinha esses dias Vamos comentar rápido, porque eu estou quase atrasada Isso aqui é uma blusinha de fio, ombro a ombro, bem lindinha Ela é muito fofa, só que ela é um cropped Aí, o que que eu fiz? É, como não seria legal ficar aparecendo a barriga no meio das discussões de caso e tal Né, enfim, na aula, enfim, sei lá, não é legal? Eu botei uma calça super alta com um cinto e coloquei pelo menos a parte da frente por dentro A parte de trás tá saindo um pouco, não tá ficando muito Porque conforme eu vou me mexendo e tal, ela sobe Mas, a princípio, ó, tá bem bonitinho E como eu gosto de conforto, eu não sou uma fã louca de sapatilha Eu coloquei o meu Vans Preto com branco Que combina, né? Tipo, é um look bem de boas E assim, né? Todas as peças bem versáteis Então, essa blusinha aqui é da loja Lica, que fica aqui em Joinville O cinto é marciamelo A calça, da Lelys Blanc E o tênis é Vans Ó, bem bonitinho E é isso, gente Um look bem simples Coloquei relógio, brinco Poderia colocar um colar? Poderia Mas hoje de manhã eu estava no estágio da pediatria Fiquei com medo que os bebês arrancassem meu colar Então, não coloquei E make E é isso, né? Vem de boas Aí mochila, eu tô com a mesma mochilinha que eu tava ontem E mais essa daqui pra levar roupa de academia É isso aí Vamos lá Vamos lá, mais um look, né, gente? É, o que acontece Hoje eu comecei sete da manhã E eu vou até as oito da noite Nos ambulatórios, aí pelos hospitais, enfim E aí o que eu fiz Eu fui pra escolher uma roupa que fosse, assim, mais confortável possível Porque, né, ia passar o dia inteiro Então, eu peguei esta camiseta Que é da Zara Que ela tem um tecidinho, gente Parece pijama, ela é maravilhosa Aí eu coloquei esse topzinho de renda Porque ela é mais abertinha Então se você coloca o sutiã, às vezes aparece sutiã Aí eu prefiro que apareça esse topzinho Que eu acho que fica mais bonito E aí, calça jeans normal Eu coloquei essa aqui, que é super de cintura alta Pra poder dar esse nozinho na camiseta E não ficar aparecendo a barriga nem nada, né? Porque como é coisa de saúde, não Não é o ideal E também aqui tem o top por baixo Então, se eu puxar ele bem, ele fica bem baixinho Então se aparecer um pouquinho, ainda aparece o top Coloquei o cinto, porque essa calça tá gigante Pra mim, ela tá muito grande E dobrei a barra da calça Pra dar um toquezinho E coloquei esse tênis, que é um dos tênis mais confortáveis que eu tenho Ele é muito bonito Ó, ele tem essas pedras Ele é bem, tipo, arrumadinho É, com flat form, né? Mais alto Mas ele é da Usaflex E é absurdamente confortável Então ficou um look muito bonitinho, ó Ainda coloca o geleco por cima, né? Daí fica mais, enfim É, não tô colocando muitos acessórios Porque ainda tô vendo qual é a vibe dos ambulatórios e tal Pra ver se dá pra colocar um acessório Mas relógio sempre E... É isso aí Esse é o look Pequenos detalhes que mudam totalmente, né? Imagina se eu usasse com sutiã normal Soltasse o nó Não colocasse o cinto E não dobrasse a calça Já ia ficar bem mais simples Não ia ter uma pegada mais de estilo Assim, assim, já fica mais... Arrumadinho e... Dá um toquezinho, né? Fica mais do meu jeito, na verdade Do jeitinho que eu gosto Das roupas Foi então mais um look pra esse vlog Sem fugir dos meus básicos e clássicos, né? Hoje eu queria conforto Eu queria uma coisa rápida Eu não queria pensar muito Então eu fui pro básico Quando eu não quero pensar Eu vou pro básico Sempre É... Camiseta... Uma camiseta Uma calça E tênis Eu coloquei esse tênis Justamente pra ele dar uma quebrada Nessa coisa do básico, né? Da blusinha branca E do jeans Poderia ter colocado outro? Poderia Já, inclusive, usei essa roupa Com tênis assim, ó Mais estilão de academia, sabe? E fica super bonito também Então, assim... Esse aqui é a roupa que você pode usar Com literalmente qualquer coisa Se você quer que dê uma cara mais de verão É que hoje, o que aconteceu? Estava frio de manhã Então, como eu sou muito friorenta Eu resolvi não dobrar a barra da calça Mas se você quer dar uma cara mais de verão Dobra a barra da calça Dá pra você usar com chinelinho Com sandália e tal Fica bem bonito E se você quiser ficar mais chique, sabe? Colocar essas sandálias Deixa eu achar uma aqui Tipo assim, ó Muda a cor do cinto E coloca essas sandálias assim Também fica super chique E não tem problema nenhum Sem camiseta Tipo, fica bem estiloso, sabe? Aí coloca um acessório Um colar, alguma coisa Se tiver mais friozinho Dá pra você colocar um blazer por cima Combinando e tal Fica bem bonito Mas no meu caso Eu me mantive sempre A básica e confortável de sempre Essas camisetas básicas As minhas A maioria são da Hering Ou Wering E eu amo Porque a qualidade É muito boa Eles têm diversos modelos Diversas cores Então dá pra você ir lá E tipo assim E o preço é muito bom Tipo, o preço é compatível Com o produto, sabe? E dura muito tempo Tipo, essa daqui Eu acho até que era da minha mãe E aí Ela não quis mais Eu falei Ah não, mãe Eu quero E tal Camiseta branca E quando eu peguei pra mim Eu achei que eu não ia usar muito Porque toda branca Assim, meio sem graça, né? Mas aí eu entrei numa vibe De usar por dentro da calça Com calça alta Ou com sainha Colocar uma sainha mais coloridinha Que tem algum detalhe de botão E com tênis E tipo assim Virou meu xodó Eu uso essa camiseta sempre, sempre, sempre E é super básica, né? Ela é super normal Antes de eu terminar de falar Depois Eu quero tirar A camiseta Deixar ela solta Pra vocês verem a diferença que faz Você colocar ela por dentro Fazer um nozinho Colocar um cinto e tal Eu já vou tirar ela de dentro da calça Pra vocês verem E também ela não é dobradinha aqui na manga Fui eu que dobrei Eu gosto de dobrar Pra dar um arzinho Assim, mais arrumadinho Sabe? Mais estiloso Essa calça Eu... Sabe essas pessoas que vendem roupa em casa? Então Comprei dessa Numa moça dessas E eu não consegui ver a marca Mas é uma jeans básica Ela tá vendo? É um jeans básico Tem esse rasgo aqui Que não era o ideal Pra eu ir atender paciente Mas Eu peguei, puxei E puxo assim, sabe? E é isso aí E vou assim mesmo Porque senão também fico sem calça, né gente? Porque eu tenho muita calça rasgada Não tenho tanta calça que não seja rasgada E esse tênis aqui É um dos meus xodós Que é da Fever Ele é flat form Assim, mais altinho também Mais estilosinho e tal E ali vocês estão vendo que tem uma abinha cor de rosa? É que a minha meia tem orelhas Mas isso é só um detalhe, né? Quando eu vi eu já tava com a meia de orelha E... É isso Vou vir pra trás Pra vocês olharem o look todo E como tava frio Eu coloquei junto aqui Um suéterzinho preto Então eu tava com o suéterzinho Eu tirei agora pra vocês verem o look Sem o suéter Que é como eu saí de casa mesmo Eu só coloquei depois Por causa do ar-condicionado Mas ó Esse é o look Bem básico Mas Fica bem bonito E tipo assim É estilosinho Não dá pra dizer que não é não Porque tem os detalhes e tal O que faz diferença são os detalhes Não são as peças que você compra São os detalhes que você faz, né? Mas agora eu quero só mostrar pra vocês Aqui, ó Eu vou tirar Pra vocês verem Pera aí Olha só Agora como a galera usa, né? Como o pessoal geralmente usa Fica feio? Não, não tem problema nenhum Se eu usar assim Se você gosta Mas ó Vocês tão vendo a diferença Que faz Tipo Fica um look bem mais normalzinho Se você coloca por dentro da calça E tal Já fica mais arrumado Se eu fosse usar a camiseta solta assim O que eu Como eu usaria, né? Eu usaria Óbvio que dei não Pra ir pra faculdade No caso dos ambulatórios Que eu tô tendo agora Mas eu usaria com uma calça Bem rasgada Bem rasgada mesmo E talvez usaria uma camiseta Que fosse maior do que essa Pra ela ficar comprida assim Aí usaria com uma calça mega rasgada Dobraria a barra E colocaria um tênis Bem diferentão Assim Inclusive pode ser esse Porque ele é meio diferentão E aí Colocaria bastante acessório Pra tipo Deixar o look estiloso Sabe? Se você sai assim Tipo Imagina sem essa manguinha dobrada Aqui Vamos desdobrar Porque a manguinha dobrada Sempre ajuda também Mas ó Eu tô desmontando meu look Aqui pra vocês verem A diferença Ó Sem a manguinha dobrada Com a coisa por fora Tipo É assim que as pessoas usam Normal Feio Tá Não tá Mas Se você coloca já O cintinho Já Dobra a manguinha Já dá um estilinho Diferente Sabe? E aí é nisso que Eu sempre gosto de focar E de pensar É dar tipo Usar roupas bem básicas E que combinem Combinem entre si O meu guarda roupa É basicamente Das mesmas cores E todas as roupas Combinam entre si Mas é usar Pegar esses detalhes Pra deixar uma roupa básica Com mais estilo Bom gente Eu esqueci Mas tô gravando agora Esse foi o vlog de looks de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal E deixar um comentário aqui embaixo Tá bom? E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo